E, Ale, por que é importante, independente da ação, que a gente planeje o nosso estoque? Que a gente controle tudo que está entrando, tudo que está saindo? Por que é importante fazer isso? Bom, o estoque não pode estar em excesso e nem faltar. Então, por que ele não pode faltar? Primeiro, porque a gente é medido por cancelamento. Segundo, porque o que faz a gente vender mais é efetivamente a gente ser constante em vendas. Então, não é o nosso item ficar uma semana disponível, uma semana indisponível. Uma semana disponível, uma semana indisponível. Isso não é bom. Isso tira a nossa performance, diminui a nossa atração de vendas. Então, o carro fica patinando ali. Porque a hora que ele vai pegar, ele patina de novo. Então, por isso que não é bom faltar um estoque. Efetivamente, você não constrói algo crescente de longo prazo. E por que não é bom ter muito estoque? Porque vocês mesmos já trouxeram assuntos financeiros aqui junto com o preço certo. A gente já falou disso. Mas o grande impacto é o capital de giro. Quando você fala de estoque parado, você está falando de necessidade maior de capital de giro. Porque o seu dinheiro está parado. Então, você está vendendo, você continua vendendo outras coisas. E você tem um estoque muito grande aqui. E muito grande o que eu digo é... A gente tem que buscar ter o menor estoque possível parado dentro do nosso negócio. Então, se você conseguir ter o teu fornecedor te vendendo semanalmente, te vendendo três vezes ao mês, te vendendo... Porque compara a necessidade de dinheiro para comprar. Se você vai fazer um pedido por mês, você precisa ter mais dinheiro. E você precisa estocar por 30 dias. Então, tem que tomar esse cuidado com o estoque. Então, o estoque é algo muito delicado. E em muitos segmentos, ele é muito sensível também. Porque ele depende de sazonalidade. Como a gente tem brinquedo na questão do Natal. Ele depende de moda. Como a gente tem... Tipo, você pensar na época... Já voltou essa moda, tá? Mas na época da minha mãe tinha ombreira, né? No blazer. Então, tipo... Cara, essa moda passou, né? Então, não... É verdade. Tem até um exemplo aí que foi recente. Eu comprei, inclusive. Sabe aquelas camisetas tie-dye? Agora você já não vê muito, por exemplo. Então, isso aí é um ponto. Imagina, você investe, vai lá, faz um estoque gigante. Ou você vai ter que esperar chegar a moda da tua avó. Porque foi o que aconteceu, né? Porque isso aí era a moda da minha mãe em 1988. E voltou. Uns 15 anos depois. Ou você vai ter que realmente queimar isso. E tomar prejuízo. Então, o Handspiner foi um exemplo muito grande de quem perdeu a moda. E muita gente perdeu a modinha do Handspiner ali. E ficou. Então, o estoque de mais não é bom. O estoque de menos não é bom. E lembrando que esse ano a gente está tendo um ano atípico. A gente ainda vai falar sobre isso. Alguns que fizeram estoque de mais ganharam com isso. Mas foi totalmente atípico. E aí Tchau. 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 Tchau.